Bom, voltando ao fio da meada aqui, eu vinha falando do Alex Telles, o Alex Telles veio do Alnácer, mas eu queria chamar a atenção para alguns pontos da carreira dele em questão de números, porque o Alex Telles, de 2016-17 a 2019-2020, a temporada 16-17, a temporada 19-20, foi muito forte o que o Alex Telles fez para um lateral esquerdo. Olha os números, em 16-17, em 45 jogos, ele fez um gol e 10 assistências. Na temporada 17-18, ele supera as 11 participações em gols e ele vai aos mesmos 45 jogos com a camiseta do Porto, tudo pelo Porto de Portugal, tá? A 45 jogos, 4 gols e 18 assistências. São 22 participações em gols, tem meia no futebol brasileiro que não tem. Número de atacante. Não, tem meia atacante que não tem isso. Aí o Alex Telles, em 18-19, cara, ele não supera 17-18, mas ele chega muito perto. Em 53 jogos, ele faz 6 gols, 2 a mais do que na temporada anterior, que foi 4, e ele faz 13 assistências, ou todo 19 participações em gols. E aí, na temporada 19-20, é o auge do Alex Telles. Na quarta temporada seguinte, entregando seguida, entregando muito, ele, em 49 jogos, faz incríveis 13 gols e 11 assistências. São 24 participações em gols. Ou seja, não esperem, talvez, um lateral muito defensivo. É um cara muito ofensivo. Constrói muito no terço final. Aí ele vai para o Manchester United, na temporada 20-21, 24 jogos, 0 gols, 3 assistências. Na 21-22, 26 jogos, 1 gol, 4 assistências. Mesmo naquela draga, que é o Manchester United há muitos anos, o Alex Telles conseguiu entregar alguma coisinha. É emprestado para o Sevilha, na La Liga, 37 jogos, 0 gols, 3 assistências. O Sevilha também não quer nada com a hora do Brasil. E aí ele lá no Alnácia, faz 40 jogos, 3 gols e 6 assistências. Gente, são números impressionantes para um lateral esquerdo. Vocês não acham? Eu acho. E o Alex Telles, ao meu ver, ele segue muito uma linha de contratações do Botafogo de jogadores muito fortes fisicamente. Eu vi uns vídeos dele no YouTube. Eu não lembro do Alex Telles jogando, vou ser sincero. Não lembro. Não acompanhei ele na Europa. Lembro dele no Grêmio, quando ele foi revelado. Ele teve uma carreira muito promissora no Brasil e foi vendido para a Europa. Mas ele é muito forte. Muito forte. Parece ser muito bom, tanto defensivamente quanto ofensivamente. É um lateral equilibrado. Então, assim, eu acho que é um jogador que vai fazer muita diferença para o Botafogo e para o futebol brasileiro. O jogador, como o Mano colocou aí a trajetória dele, que tem uma carreira de muito sucesso na Europa, sobretudo no Porto. É tido como um dos melhores brasileiros que já vestiram a camisa do Porto lá pelos torcedores portugueses. Se for fazer uma seleção ali, dos brasileiros que já vestiram a camisa do Porto, certamente vai ser o lateral esquerdo escolhido nessa seleção. E o que me chamou a atenção também é que nessa última passagem pelo Alnácer, ele fez 40 jogos. Então, está bem fisicamente. Conseguiu terminar, concluir a temporada pelo Alnácer, participando, se não de todos os jogos que o Alnácer fez na temporada, pelo menos da grande e imensa maioria deles, o que é muito importante para fins de Campeonato Brasileiro. A gente está vendo algumas contratações e outras tentativas de contratações desses jogadores sem contrato que estão vindo do futebol europeu. O Corinthians agora trouxe o Memphis Depay. E falou-se muito em marcial no Flamengo. Mas são jogadores que não têm um histórico recente de jogar a quantidade de partidas que o Campeonato Brasileiro e as competições sul-americanas demandam. E o Alex Telles vai provando o contrário. Jogou aí 40 jogos na última temporada pelo Alnácer. Então, está provando que está bem fisicamente e que vem pronto para jogar. E vai aproveitar, com certeza, essa data FIFA para pegar ainda mais um condicionamento, um entrosamento com os companheiros no Botafogo. Mas já vem pronto para jogar. E como o Cadu colocou, assumir essa vaga do Cuiabano que sai em lesão e poupa a gente de depender exclusivamente em o Marçal e o Hugo que a gente sabe como funcionam esses dois. Não, perfeito. Eu estou com uma expectativa enorme sobre o Alex Telles. Eu acho que as temporadas dele de Manchester e Sevilha podem não ter sido tão boas, não por culpa dele, exatamente, mas muito mais por ele não ter escolhido certo o clube para qual ele foi. Porque um cara que é contratado pelo Manchester certamente teriam muitos clubes na Europa que teriam interesse no seu futebol. Vou chutar aqui, por exemplo, um, eu duvido que o Lever Kielsen não quisesse ele, que foi um grande projeto esportivo bem sucedido na última temporada. Eu duvido que a Atalanta não quisesse ele. Outro projeto muito bem sucedido na temporada. Então, eu acho que o jogador, mais do que vestir uma grande camisa, ele tem que escolher muito bem para onde ele está indo. Onde eu posso encostar aqui o meu burrinho para poder, de fato, brigar por títulos. Tem que ter essa sabedoria. Futebol não é só dinheiro, principalmente para esses caras já bem estabelecidos. E ele vai chegar num Botafogo protagonista, um Botafogo rico, um Botafogo com o melhor elenco do futebol brasileiro. Eu já não tenho nenhum problema em afirmar isso. Um Botafogo que já está nas quartas de final de uma Copa Libertadores da América, líder do campeonato brasileiro, com estádios cada vez mais cheios. Então, eu não tenho dúvida de que o Alex Telles vai conseguir desempenhar esse grande futebol, porque ele vai ter toda uma estrutura que vai alicerçá-lo para conseguir fazer isso. Ressalte-se que ele vai ter uma cobertura muito boa feita por um Bastos que joga pelo lado esquerdo da Zagra. O Gregorio ali, né? O Gregorio joga muita bola. E outra, a análise fria dos números também não quer dizer tanta coisa, ainda mais para um lateral. Porque, assim, vamos relembrar, quando o Marçal entrou em 2022, para mim, ele jogou muita bola em 2022. Quando ele entrou, você já viu a diferença que ele fez na equipe. Mas se você for ver apenas os números do Marçal, não era um jogador que atacava muito, né? Não era um jogador que dava muita assistência ou fazia gol, mas era o ponto de equilíbrio daquele time, né? Era um cara defensivo, não tomava bola nas costas. Então, assim, para mim, a principal função de um lateral, ainda mais num time tão ofensivo como o do Botafogo, é a marcação. É claro que é bom um lateral que ataca, mas o Botafogo já tem quatro atacantes, né? O Botafogo joga com quatro atacantes. Então, o lateral, ele tem que ser equilibrado. Não adianta você ser um lateral muito ofensivo e tomar bola nas costas e o time ser comprometido por causa de você. Obrigado. Obrigado.